Meu nome é Adriano Maciel, eu sou produtor rural no município de São Domingo, Santa Catarina. A gente optou pelo plantio de milho no TARD, né? E com a pressão da cigarrinha na nossa região, a gente utilizou produtos biológicos e produtos de contato. Então a gente optou por um produto biológico da simbiose, chamado fly control. Ele acabou causando a imobilidade parcial da cigarrinha, que foi observado após o segundo, terceiro dia já. Então isso acabou diminuindo a pressão, né? A gente observou que em uma área de milho que a gente não fez aplicação, a pressão continuou. Fly control. Bioinseticida de alta performance. Simbiose. Biociência para o agro.